Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Conexão Break de Verão, mais um dia, salve meu parceiro Will, bom dia! Salve Zé, e aí galera, espero que vocês estejam bem, estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, ela que é a nossa bicampeã do Breaking do Verão diretamente de Portugal, Big Girl Vanessa, mas é, antes de a gente passar pra Vanessa, dar aquele recadinho sobre o nosso sponsor. Nosso sponsor, nosso parceiro, Estúdio 78 tá sumando com a gente, Conexão Break, estamos aqui no Rio de Janeiro, no Break do Verão, pra essa ação muito legal, muito incrível, e se você não conhece o 78, vem aqui ó, na descrição, ou então vai lá no Instagram, arroba Estúdio 78, é isso? Vamos que vamos? Vamos, vamos, prazer em receber você Vanessa, quase brasileira já né, já é de casa, já é de casa, a gente se sente feliz com você, e parabéns por ter ganhado ontem, a competição, a gente sabe que foi um pouco cansativo, mas até chegou a final, muito bom. Sim, 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 acho que até foi uma das condições mais difíceis a nível emocional e físico também, sim, sim, demorou muito, muito calor, sim, o chão também foi um bocadinho, fiquei preso um bocado, né, tipo, mas sim, acontece, né, ainda bem que superámos. Sim, sim, é isso, é isso, bacana. E assim, como é que você está se sentindo, como é que você se sente aqui no Rio de Janeiro, né, porque como o Will falou, você já é de casa, então já veio pra cá várias vezes, como é que você está se sentindo nesse ano e tal, como é que está sendo pra ti? Não, então, eu vim como convidada primeiro ano há três anos atrás, desde aí, agora é tipo tradição, trazemos o grupo e vimos todos pra aqui nesta altura do ano, e para mim, eu sinto-me tão bem aqui, que decidi ficar um mês e meio. Desta vez, desta vez, mas sim, é a energia, a vida, para mim é tipo, eu sou muito guiada por energias e para mim eu tenho que estar num espaço onde eu me sinto bem e aqui sempre fui recebida muito bem, as pessoas são super tranquilas comigo e é mesmo. Então, vamos começar com as nossas perguntas, né? Em que ano você começou a dançar e qual foi a sua primeira, a primeira vez com o breaking, com o break ou cultura hip hop? Então, ser muito rápida, a minha, eu sempre dancei desde que eu era pequenina, balé, contemporâneo e fazia hip hop à parte, digamos assim, não numa escola, mas com os amigos meus, quando começou aqueles, quando eu era tipo, adolescente e começaram aqueles videoclipes das Destiny Child, Justin Timberlake, muito R&B, em que a maior parte do videoclip era só dança. Então, eu comecei a entrar nesse meio, até que abriu perto da minha casa um ginásio em que começaram a dar aulas de hip hop, no geral. Sim, sim. E foi aí que eu comecei a aprender que o hip hop tinha. Popping, locking, hip hop, new style, tinha breaking, tinha tudo. Então, levou-me por um caminho mais de freestyle, battles, que eu não conhecia, não fazia nem ideia, porque eu era mais das coreografias. E conheci um moço, chama-se Jordan, e ele, quando eu fui para a universidade em Lisboa estudar, ele também foi, foi trabalhar e ele era b-boy. Então, a partir daí, começámos a treinar os dois juntos, ele treinava break e eu treinava hip hop, na estação do metro, em Lisboa. E, a partir daí, eu pedi-lhe umas dicas para eu usar mais o chão e depois fiz uma transição aos pouquinhos, em que depois deixei o hip hop e o house e comecei-me só a dedicar no breaking. Mas, como eu era muito, tipo, introvertida, digamos assim, tinha um bocado de vergonha, a minha primeira battle que eu participei foi Bonnie & Clyde, que era para eu não ir sozinha. Ah, entendi. Então, sim, foi a partir daí, foi isso, a evolução. Ah, que legal. E, assim, como é que é a cena para as Big Girls, lá, em Portugal? Eu, quando comecei, tinha uma boa referência. Tínhamos ainda umas quantas Big Girls no ativo, agora também temos, mas acho que o nível de inspiração ou motivação seja um bocadinho menos. Até porque a vida leva-nos por caminhos diferentes, não é? Não era, na altura, não é algo que nós pensávamos que poderíamos viver disso. Então, a partir do momento que arranjamos outro trabalho, temos que, outras responsabilidades, temos que largar um bocadinho as nossas paixões. Felizmente, não foi esse o meu caso, mas que algumas pessoas a vida levou por outros caminhos, não é? Agora, também temos uma geração mais nova, mas quando eu comecei, fico feliz por ter tido referências e que foram tão abertas comigo. Sim, sim. Não houve aquela rivalidade que, às vezes, há um bocadinho com as meninas, mais que com os meninos, que é... Hum, quem é esta que vem para aqui para trás? Ficou, vai tirar o meu lugar, não é? Entendi. E não houve, não houve isso. Foram muito inclusivas, por isso. Ah, muito legal. É. Assim, no início, qual foi a maior dificuldade para você quando você começou a dançar o break? Tipo, o movimento, o que que era que pegava assim? Eu, na minha opinião, eu não venho de um passado de ginástica, nem nada de acrobático. Sim. Então, para mim, foi, tive que aprender do zero mesmo, sim. E eu já tinha, na altura, tinha 18, 19 anos, então, a partir do momento que já temos o corpo formado, Sim. É um bocadinho difícil sair dos nossos hábitos que fizemos durante tanto ano. Claro. O nosso corpo já está formado e é um bocadinho difícil aprender coisas assim mais acrobáticas. Sim, sim. Mas eu, isso foi o que me motivou. O facto de eu ir para o treino e treinar um movimento e conseguir ver o resultado desse movimento que eu treinei. Claro. Motivou-me, ou seja, se eu consigo fazer isto em três a uma semana, imagina o que é que eu consigo fazer se eu continuar. Sim, sim. Então, isto motivou-me muito. Eu sou muito motivada por, eu tenho que ver o meu progresso. Eu tenho que sentir e tenho que fisicamente ver o meu progresso. Sim. Porque se for algo assim muito abstrato, que eu não consiga ver bem, que eu estou a chegar a algum lado, eu desisto, eu não consigo seguir. E o break mostrou-me muito isso. E que depois também se trouxe para a vida. Claro. O que é o facto de nós nos dedicarmos a algo com disciplina, com a mesma paixão. Vai haver momentos difíceis e ainda tentarmos ultrapassar. Aham. E vai acontecer. Não tem como não. Claro. Não tem como não. É um resultado do trabalho. Vai haver um resultado. Claro. E é isso que me motiva mais. Sim. É legal. Pensando que em Portugal, havia o Eurobattle, o B-Boy Gala, e agora tem o World Battle. É um grande evento para a gente, já ter no seu país esse grande evento. Mas qual foi a sua primeira experiência fora de Portugal, de uma outra competição? Como foi? Você se sentiu ansiosa? Como foi essa sensação de viajar para fora de Portugal e participar de uma batalha, né? Para mim, para já, quero dizer que a Eurobattle foi onde eu vi a cultura de vários países acontecer no meu país, que eu nem sabia. Eu pensei, como é que está este evento a ver durante vários anos e eu nem sabia dele. Ah, que legal. E tinha pessoas de... Foi quando eu conheci Yuri, o Tyson, o Will, o pessoal da DF Zulu. Sim, sim. E eu pensei, como é que o pessoal do Brasil sabe sobre este evento? E eu que sou deste país, não sei deste evento. Entendi. Mas lá está. Foi aí que eu comecei a fazer link com várias pessoas que eu nem tinha, nem pensava, de vários países. Sim. E começámos a cruzar-nos um bocadinho nos nossos caminhos. A primeira vez que eu saí, eu lembro-me que eu angariei dinheiro durante um ano para ir à IB, e que foi a IB, em 2012. E eu lembro-me que eu não tinha par, eram dois para dois big girl, não tinha par, e fui com uma moça de lá, na altura. Eu não era nada boa. E estava lá a Roxy e a JK-47, da USA. E eu fiquei, tipo, oh my God, tipo, elas estão aqui, tipo, foi super intimidante. Sim, entendi. Nunca na vida, até eu hoje, agora olho para trás e eu fico assim, meu Deus, como é que entraste naquela cifra, tipo, fica só sentada. Mas elas, eu vi elas ganharem e para mim foi, tipo, uau. Eu pensei, nunca na vida vou chegar a este nível, nunca, nunca. Sim, sim. Mas foi, foi muito intimidante. Por isso, eu também entendo que seja para outras pessoas, então também tento ajudar um bocadinho essa inclusão. Ah, isso é legal. Porque estamos ali a dançar com mil pessoas à volta num grupo tão pequeno. Claro. Energia muito próxima. É tipo, não posso falhar, vão conversar comigo. Então, assim. E você falou sobre agariar dinheiro. Então, como é que você fazia para conseguir dinheiro, para poder ir para os eventos? Você trabalhava com outra coisa? Sim, de facto, este, 2023 e 2024, é o primeiro ano em que eu estou só a viver do break. Só de break. Eu sempre trabalhei, sempre tive outro trabalho. Mesmo quando mudei para Londres, trabalhava num restaurante, dava aulas, dança e tentava viajar. Ao fim de semana, tentava pedir folga. Aham, sim, sim. Dizia ao meu boss que, por favor. E eles sempre foram super flexíveis comigo e me deixavam ir. Mas sempre tive um trabalho à parte, o que também limitou-me, se calhar, um bocadinho o meu crescimento. Porque não foi algo que eu fazia sempre. E também quando comecei um bocado mais tarde, quando eu estava em Portugal, foi isso. Fiz um estágio em que eu comecei a dar aulas em escolas primárias, infantárias e nesse ano consegui guardar para ir à IB. Mas depois, quando mudei para Londres, tive que arranjar um trabalho normal, impossível. Primeiro e segundo ano, eu nem dancei quase. Foi totalmente só trabalhar. Só para guardar dinheiro. Sim, sim, sim. É quase uma realidade que a gente tem no Brasil também, né? Sim, sim, sim. Quando a gente não consegue viver somente de dança, a gente tem que trabalhar com outras coisas. Sim, sim, sim. E aí, para conseguir dinheiro para viajar. Mas para mim foi tipo, não há desculpa. Não há desculpa possível para se tu queres algo e queres seguir algo, que é a tua paixão. Sim. Não há desculpa. Eu comecei a trabalhar a tempo inteiro. Claro. Depois passei para part-time. Desse part-time comecei a ter aulas de dança, a dar aulas de dança. Nessas, na transição da escola a gente tinha muito mais tempo livre, dava para treinar. Sim, sim. Então, sempre tentei equilibrar um bocadinho as coisas e fazer menos e menos. Até porque o meu último ano em Londres, eu já quase mal trabalhava no restaurante e viajava muito com o break. Então, foi uma transição super natural, mas que não há desculpa possível para não chegarmos onde queremos. Sim, sim. Entendi. Eu sempre tive dois trabalhos, competição e restaurante. Entendi. E não há vergonha nenhuma em termos outro trabalho para sustentar as nossas coisas. E você se lembra, assim, dessas experiências que você estava já participando dos eventos? Qual foi um que você ganhou, assim, na sua época de início, que foi marcante para você? Para mim, um dos maiores foi quando eu participei em 2017 na World B-Boy Classics com a Roxy. Então, na altura, a Roxy sendo a Roxy, foi tipo, ela perguntou-me a mim se eu queria participar com ela. Eu, assim, pô... Não, não, vou ver na minha agenda. Eu, assim... Eu vou ver a minha agenda e depois dito alguma coisa, tá? Eu, assim... Sim, sim. Mas foi muito top e acabámos por ganhar a qualifier. E até agora fomos as únicas B-Girls que passou do top 16 ainda. Então, chegámos ao top 8, perdemos com o C-Sky e a Drude. Mas foi super... Para mim foi super motivante. Claro, claro. Foi uma catapulta que depois, isto foi em 2017, 2018 já consegui viajar mais. E quando eu ganhei depois a Red Bull UK 2019, foi, para mim, como foi um para um, foi só o meu trabalho. Naquela era dois para dois, foi tipo, ela carregou-me um bocadinho. Sim, 50 a 50. Sim, então, para mim, quando eu ganhei foi a minha primeira battle individual, que eu fiquei, tipo, de alto nível, que eu fiquei assim, porra, consegui. Sim, sim. Todo o esforço valeu a pena, não é? Sim, esse foi mesmo... E depois num país que não era o meu, não é? Tipo, Inglaterra, a batalhar com as meninas de Inglaterra. Entendo que depois tens um apoio deles para as do próprio país maior do que para aquela que vem de fora, normal. Claro, claro. Mas, mesmo assim, tive sempre muito apoio lá. E se não fosse isso, eu nunca seria a Vanessa que sou agora. Entendi. Por isso é que acho muito importante a inclusão. Claro. Porque se as pessoas mudam para o outro lado, lá está. Eu mudo-me para o lado é que eu sinto-me bem, não é? Sim. Então, e se eu tenho as pessoas que estão lá e não me recebem bem, vai... É muito mal, não é? Quando você vai mudar para o Brasil? Ah, eu gostava. Está nos planos. Aos poucos, agora é um mês, talvez um ano para um ano. Exatamente isso. Você teve essa transição agora de conseguir viver do breaking. Você é patrocinada pela Adidas agora. Como isso chega na sua vida no antes? Que você, por exemplo, era uma pessoa que trabalhava e pagava para consumir esses tipos de produto. E agora você recebe esse produto. Como é que é essa transição? Não, é super, super interessante. Eu entendo que Portugal não tem tantos recursos como Inglaterra. Sim. Nós somos um país em que ainda liga muito ao futebol. Aham. Que não apoia muito a cultura. Aham. Seja dança, teatro, novelas. Somos ainda um país muito pobre nesse aspecto. O futebol ultrapassa qualquer coisa. Claro, claro. E acho isso muito triste. Até porque em Inglaterra, o que eu vi é há muitos musicais. As pessoas saem para ir ao teatro. As pessoas pagam para ir ver musicais, para ir ver shows de dança. Sim. Temos a academia de balé e as pessoas saem para consumir esse tipo de arte. Agora, em Portugal, acho que ainda temos anos luz ainda de certos países. O que me deu uma grande esperança. O facto de olharem para nós como artistas e dizerem assim, não, eu quero apoiar esta pessoa. Porque fez isto, isto e aquilo. Eu estou interessada no trabalho desta pessoa. Ah, legal. E que não seja só futebol. Sim. Então, foi um pouquinho também com esta junção dos Olímpicos. Claro. Não é claro que tem que servir para ambas as partes. Ambas as partes, claro. Tipo, totalmente válido. Sim. E foi um bocadinho que começou em Inglaterra. Em que tive contacto com a senhora que fazia o patrocínio de Sunny. A Sunny também é patrocinado pela Adidas. E começámos a falar e ela fez esse link com as pessoas de Portugal e de Espanha, Ibérica. Então, foi super interessante também para eles estarem abertos e disponíveis para, podiam ser assim, ai não, não, a gente não quer. Pronto. Mas não, foi o oposto. Então, para mim é tipo, como é que eu agora estou a dizer que eu sou uma atleta da Adidas. Da Adidas. Sim, sim. Mudar a chave. Sim, sim, sim. É espetacular. Igual com a Red Bull. Sim, sim. Igual com a Red Bull. É uma marca que está interessada em ti e tu ficas tipo... Uau! E eles são, sim, sim. Tipo, estou a representar algo que acredita em mim. Sim, claro. Isso é muito doido. Eu acho que é muito bacana, né? A gente traz esse processo, mas acho que para esse processo tem uma coisa que eu acho que é o mais foda. Que é, qual foi o pior momento da sua carreira com break nesse período? Oi. Oi. Foi a mudança? É, pode ser. Ai, eu quando cheguei a Londres, passadas duas semanas, já estava a chorar, já não queria lá ficar. Eu já estava, mãe, vem para cá, quer ir embora. Não, super difícil mudar de país. Sim. Respeito cada pessoa que muda de vida para um país que não tem lá nada. Eu não tinha família lá. Foi uma das coisas mais difíceis, todos os níveis. Mas não mudava por nada, porque eu não seria a pessoa que sou agora se eu não tivesse passado pelas dificuldades lá. Pagar as minhas próprias contas, procurar trabalho, ninguém fazia nada por mim, tenho que pagar as minhas contas, tenho que me desenrascar, porra. Sim, sim. E acho que esse foi um período super difícil, até porque lá era difícil treinar, tudo é muito longe. Então, nós treinávamos por volta das onze até às duas da manhã. Nossa. E eu, para ir para casa, tinha que apanhar um bus, um ônibus, de duas horas, que era à noite, passava de meia em meia hora. Sim, sim. Eu chegava à casa por volta das quatro da manhã e depois, tipo, tinha que acordar às nove para ir trabalhar no restaurante. Então, isso para mim foi, tipo, e desmotivava muitas vezes. E uma das coisas que sempre me disseram foi, continua a fazer o que estás a fazer, vai resultar em alguma coisa. Só continua aquilo que estás a fazer. E isso irritava-me, que é do tipo, já estou a fazer, já estou farta, já estou sempre a fazer a mesma coisa, tipo, e não acontece nada, nada vem para mim, nada vem para mim. Até que depois, bem, não no momento que eu quero. Claro, claro. Mas acaba por vir. É, é um plano de entender que acontece. Então, lá está, eu acho que, para mim, no break, há todo um paralelismo com a minha vida real e de experiências e de conexão com pessoas e ensinou-me muito. Claro. A nível profissional, a como falar com pessoas. Sim, sim. A como eu agir em frente de certas pessoas. Claro, claro. Não posso ser, temos sempre que ler a sala onde nós estamos. Não podemos ser burros ao ponto de, estamos lá, apanhamos uma farda, apanhamos, tipo, e acabamos por a figura, sem que, se calhar, está ali um organizador. Entendi. E que vai dizer assim, tudo bem, mas a ti eu não te vou convidar para o meu evento. Entendi. Porque ficaste ali, vomitaste no canto, blá, 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 tipo, tens comportamentos que eu não acho profissional, apesar de estarmos todos num ambiente, se calhar, fora do profissionalismo. Sim, sim, claro. Mas é essas coisas que sempre... As pessoas estão observando, né? Exatamente. Então, o break ensinou-me muito em como relações sociais da vida. Sim, claro. E lá está. Acho que... Acho que bem. É isso. Pode? E aí, Vanessa, agora já falando sobre a sua dança, né? Você tem uma parada, tipo, que ontem eu estava sentado ali assistindo, uma energia diferenciada, tem uma movimentação bem limpa, bem confiante também, como é que foi o seu processo criativo para chegar até hoje. E só um complemento, se as danças urbanas que você fez, tipo, com as outras danças, ajudaram a agregar mais no que você faz também, são uma linha de estudo para o que você faz. Eu vou começar por aí. Com o contemporâneo, eu ajudo-me muito a ter uma relação super próxima com o chão. Que eu acho que é isso que, se alguém não tiver esse contacto, é difícil eu tentar transportar-me de cima, que nós andamos sempre em cima, para o chão. Parece que é muito longe. Então, o contemporâneo deu-me esse conforto já no chão. Claro. O problema depois é que é assim, a Vanessa não sai do chão, não faz acrobacia, não manda power move, né? Eu não mando porque eu não me quero. Mas acho que é, tipo, ajudou-me muito o facto também do hip-hop transportar isso para o top rock, não é? Eu sempre fui muito influenciada e sempre me inspirei muito noutras danças. Uma coisa que eu lembro-me de dizer ao Jordan, ao meu amigo, disse-lhe assim, eu vou-me dedicar agora ao breaking. Ele ia-me ajudar. Claro. Eu não quero ser como estas big girls, todas. Porque eu lembro-me de eu ver e parecia que, na época, todas pareciam ter o mesmo estilo, parece que não se destacavam. Era tudo a mesma base, mais ou menos. Que ano que era isso, desculpa. Isto é por volta, talvez, de 2010, 2011, para aí. Ah, tá, entendido. 2010, 2011. E eu lembro-me de dizer isso e eu assim, eu não quero ser como estas big girls. Se eu fizer mal, tu dizes-me que eu estou a fazer mal. Uma coisa que me irrita profundamente é quando... Podemos aplaudir a tentativa. Sim. Mas a tentativa, quando se aplaude, é quando já se faz, tipo, pela centésima vez. Claro. Não é, tipo, faz-se uma vez, faz-se mal e temos o b-boy. Está a bater palma porque não está bem. Não está. Sim, sim. Uma vez que, agora esta à parte, uma vez que eu estava no outbreak e isso eu sou sempre um bocado bruta e sou um bocado mais, se calhar, ruda e realista porque funcionou para mim. Claro. Eu não gosto que me digam, tipo, quando eu estou a fazer mal ou quando não está muito bem, mas assim, ah, não, não, mas está bom, está. Sim, sim. Não, mas está bom não, mas está muito bom. Ah, não serve. Mas eu não quero que sirva. Eu não quero ser o normal. Eu quero ser o melhor. Eu não me posso estar a dar palmadinhas nas costas. Claro. Por fazer o mínimo, digamos assim, não é? Sim. E eu lembro-me estar neste evento e ver uma menina na qualifier do outbreak e fez, tipo, um flare, mas caiu, assim, e vi o b-boy ao meu lado, fez assim, e eu disse, sabe a bater palma porquê? Ah, não, é, tentou, né? E eu, sim, mas aqui não é tempo, não é espaço para tentar. Sim. Tentou no treino. Aqui tem que mandar o que é melhor. É. E contra mim falo, porque eu fiz muitos movimentos, houve muitos anos que eu não passei nem do filtro do outbreak. Sim, sim. Porque tentei fazer coisas novas, ou tentei fazer algo que eu não estava confortável e vai dar, vai dar merda, não é? Então, eu acho que, às vezes, esse apoio de, acho que é mesmo mais por parte dos meninos. Claro, claro. Não é o apoio, é esta, esta falsa, eu sinto que é uma falsa. É um falso apoio moral. É um falso apoio moral. É um falso apoio moral. Porque não estão a tentar ajudar. Claro, claro. Estão só assim, ah, na primeira, estão se calhar a tentar levar ali para casa, está vendo? Vem um café. Sim. Ah, não, se calhar eu vou aplaudi-la para fazer isso, está vendo? Sim, sim. Mas acho que o facto de sermos super reais com nós próprios é o que nos vai levar à evolução. Mesmo que a realidade doa. Sim, sim. Porque o meu amigo dizia muitas vezes. Eu disse, olha, vê lá isto, vê lá isto. E eu, ah, não me mostres mais, sabes fazer? Não, então não mostres, eu já te ensinei como é que é a técnica, agora voltas para mim quando souberes fazer. Ok. Entendi. Então sempre, fazia-me sempre ir, ficava frustrada comigo, mas é uma relação muito pessoal entre tu e o break, porque és tu e tu. Sim, sim. Tens que saber fazer as coisas, não é? Tipo, tens que tentar, tens que te magoar, tens que partir as unhas, tens que raspar a cabeça, tens que, não é? E às vezes não, há muita gente que não está... Acostumando. Exato. Gostam da ideia, não gostam do fazer. Sim, exato. Então acho que, nesse aspecto, fui muito influenciada por este tipo de motivação, um bocadinho de dura realidade e por outros estilos. Sempre tive um estilo original, que é o que eu tento ser mais, que é swipe, windmill, flare, são técnicas que qualquer um pode fazer, pode replicar. Claro. Agora, eu vou tentar fazer uma saída ou entrada diferente para o windmill, para o não sei o quê, para nananá. Então, para mim, eu valorizo muito mais a originalidade, porque sempre me disseram assim, quando eu olhar para a tua sombra, temos que saber quem és. É, isso, exato. E há muita big girl e big boy que eu olho e é tipo... E por acaso foi engraçado, como uma vez a Red Bull fez este jogo, que foi antes de anunciar, os convidados meteram a sombra. E a quantidade de pessoas diferentes que nós víamos a comentar. Claro, claro. E eu disse assim, eu a ver e eu assim, não. Quando me mostrarem a minha sombra, vão ter que saber quem é a Vanessa. Sim, sim. Não há cá maneira de misturar. Claro, claro. Não é? Mas lá está. Depois é tentar ficar e encontrar o nosso próprio estilo, que é difícil e tem tempo. Sim. Do que estar, tipo, a tentar ser rápido para chegar a alguma coisa. Mas, tipo, não tenho... sou igual a mil e umas, não é? E nestes eventos em que nós temos cento e tal big boys a competir, o júri já vai estando assim, a adormecer. Sim. Temos que destacar, não é? Então, eu acho que isso é a minha mais-valia. Claro. Então, porra, não me podem reprimir para eu não fazer power move, não é? Sim. Que eu tento fazer o que eu sou boa. E é justamente o que você se sente mais confortável, não é? Exatamente. Porque a gente não precisa seguir um padrão. Existem, sim, os fundamentos, mas os fundamentos podem ser seguidos da forma que eu quiser apresentar para as pessoas. Exatamente. E isso é o que eu diferenciar, né? Se resulta... Sim, é isso. Então, a gente tem que baixar a bola. É porque a gente tem muitos jurados de internet, pessoas que olham para a dança dos outros, mas não olham para a própria dança. Claro que sim, claro que sim. Mas é uma coisa que é... E não, jurados de internet e jurados mesmo. Porque, assim, se eu vou competir, nós temos uma ideia, eu como júri, né? Sim. Tenho uma ideia do que é o breaking. Claro. Eu não posso ir lá com a minha ideia do que é o breaking e dizer, eu quero ver o que eu estou, esta ideia. Sim, sim. Não. Tu vais-me apresentar alguma coisa que, se calhar, eu não vou gostar, mas eu tenho que ser maduro o suficiente para analisar o que estás a fazer. Claro. E provar. Eu digo sempre que é tipo, tu estás-me a mostrar um prato de lasanha, eu não gosto de lasanha, não como, eu gosto de sushi, mas estás-me a dar e eu vou ter que provar. Claro. Não é? As pessoas que provam comida e que dão a sua opinião vão provar coisas que, se calhar, também não gostam. Sim. Mas vão fazer. Eu acho que isso reflete-se muito no break. É, eu vou trazer um estilo, se calhar, que não é o teu favorito, mas não vais, e não podes ser influenciado, pelo teu gosto. Claro, claro. E é isso que acontece muitas vezes. Sim. Que é que vieram muitas vezes, eu fui pedir opinião a muitos júri e é tipo, sim, mas o teu footwork não é assim. Mas não é porque eu não tenho a mesma dimensão da tua perna. Aham. O teu é muito mais aberto. O meu não dá. Aham. Tu estás-me a dizer que é assim, mas é porque os meus braços são muito mais curtos que para mim, em comparação a ti. Claro. Então, a minha postura já vai ser diferente. Sim. Tu estás a querer que eu danço como tu, mas eu não te estou a trazer, eu não te estou a tentar caber na tua preferência. Sim. Eu vou trazer aquilo que tu não vais gostar, não estás habituado, porque eu sou diferente. Aham. E tu vais ter que provar esse prato ponto. Sim. Não é? E eu acho que muitos júri é tipo, ah, não fez, não fez, não, não, mas tu não tens que jurar eu o que é que eu não fiz, tu tens que jurar o que é que eu fiz. Claro. É bem isso. O que é que eu te mostrei? O que é que eu te apresentei? O que é que eu te mostrei nesta entrada? Tu vais avaliar isso, não vais avaliar, ah, ela não fez aquilo, não fez aquilo, nananá. Não é? Nós temos que apreciar o que é que eu trouxe. Sim. Eu acho que isso acontece muito. Não estamos ainda preparados para não usar o um break também é muito artístico, Claro, claro. Muito. Por mais que trazemos agora, tipo, sistemas, uma cena que também que eu gosto de referir é com este sistema agora olímpico, não é? Que somos dados um número. Sim. Não deixarmos ser influenciados por um número. Claro, claro. Porque se eu sou o seis e tu és o sete, tu automaticamente já pensas, porra, ela é melhor que eu. Sim. Não? O número, como é que se diz, misleading, é engana. Claro, engana. E quando nós focamos muito neste ranking, é tipo, ah, não, eu sou melhor que ela. Não, não, deixa chegar a battle cultural, porque a battle cultural aí... Era melhor, sim. Não é? Música, envolvimento. Claro. Reação com o público. Sim. Completamente diferente. Porque são duas artes, são duas pessoas que nós somos analisados, não é que fazemos a mesma coreografia e vamos apresentar a mesma coreografia e repetimos várias vezes a mesma coreografia, como na ginástica. Não, nós trazemos, não sabemos a música que vai calhar, vamos dançar, vamos interpretar a música de diferentes formas, porque tu ouves de uma maneira ou isso de outra. Sim. O meu movimento vai ser diferente, pois é, tu vais apresentar power move, eu não vou fazer power move se eu não for boa. Claro. Ou fazer o que o meu ponto forte, vai ser chão. Claro. Então vais comparar duas chines completamente diferentes, não é? E vamos ter que avaliar o que ambos estão a trazer para a mesa. Claro. Então é muito difícil gerar breaking, muito. E eu acho que as pessoas não têm essa consciência do quão ou não levam tão a sério. Aham. Porque há pessoas a darem a vida para estar ali a dançar, a trabalhar, dez horas de viagem. Ninguém sabe as nossas histórias. Claro. E parece que fazem as coisas muito dano e me levam, por isso é que eu não gosto quando vem algum mais famosinho, que eu não gosto de chamar cá famosos no break, para mim não há, somos todos iguais. E que temos é privilégios diferentes. A Europa tem muita mídia. Claro. Que mostra cá para fora. Sim, sim. Talvez a Latinoamérica já não tenha tanto. Então já não vemos quem se destaca. Sim, sim. E eu acho que é muito, digamos difícil, quando temos um famoso a competir e não faz nem metade do que uma pessoa está ali, que não tenha nome e que está a dar tudo e que fez uma muito boa entrada e vamos dar lugar a outra pessoa porque sabemos o que ela é capaz de fazer. Sim, sim. Ah, entendi. Nós não estamos aqui a jurar o que é que ela é capaz de fazer. Estamos aqui a jurar o que ela faz no momento. No momento. Exatamente. E normalizar, normalizar. Sim. O ter o famoso a perder. Sim, claro. Porque o famoso, lá está. Claro que o nome ajuda. Claro que nós tentamos fazer o nosso nome, por isso é que viajamos de país para país. Nós tentamos, tipo, mostrar a nossa arte, não é? Tipo, nós queremos ir e ser gostado por outras pessoas, não é? Se não, nós não estávamos a fazer performance. Isto é um show. Sim. Não é? Nós fazemos show para que as outras pessoas possam ver, aplaudir pé, não é? Tipo, gostamos desse carinho. Sim. Porque é uma aprovação pela nossa arte, não é? Agora, normalizar um bocadinho que não há deuses no break. Mas também erram, também caem, também não estão no mesmo, claro que às vezes as pessoas que têm muito nível, mas que não estão nos seus melhores dias, mas que com a experiência conseguem ainda ficar um pouquinho acima de quem está no seu melhor, mas que não seja tão conhecido, não é? Sim, sim. Mas há todo um saco que tem muito critério. É, só dando um adendo nisso que você falou, é justamente o que aconteceu no break do verão do ano passado, quando o Rato ganha do Victor, né? Tipo, todo mundo estava, nossa, o Victor vai destruir. Aí o Rato foi e quebrou esse paradigma, até mesmo para as pessoas aqui do Brasil que não botavam fé que ele ia passar. É possível. Quando ele faz isso, aí tipo, e aí ganha do Victor, ganha do, como é o nome? Ganha do Lee, ganha do Amir também. E aí tipo, nossa, eles perderam? Ah, não pode perder, porque eles estão lá fora. E é justamente isso. Pô, eles são b-boys também, estrenos. Eles podem ter um dia ruim. E influencia tudo. Claro. Então, num país em que o calor não é o mesmo que o país, a viagem se calhar que fizeram, há todo um background que não é desculpar, mas temos que ter em consideração. Nós não sabemos o que é que as pessoas estão a passar por trás, não é? Sim, sim, é justamente isso. E por isso é que é normal, porque é que estão, que o Rato ganhou destas pessoas todas. Sim, sim. Ele teve um bom dia, teve bom, bem, e eles não estiveram tão bem. Aham, é, é isso. É isso. Não, pô, eu ia só assim, ela já explanou um pouco, né, sobre esse lance olímpico, né? É, é, é. Mas eu queria saber, assim, como é que está a sua expectativa, né? Você vai estar no OQS agora, né? Como é que estão as expectativas, você... Como é que está a expectativa para Paris também? Bem, isto agora vai ser mil cães a um osso. Isto agora, este ponto chegou em que todas, não há ninguém que não queira estar lá. Aham, sim. Não é? E há um grupo muito pequeno, pensa, de um top 8, em que vamos ter que fazer em dois eventos só. Sim. Não é? Não há, como o ano passado, mil eventos e vamos fazer um ranking, não é? Há dois. Sim. Duas oportunidades. Eu acho que isso, das duas, uma, ou vai mexer muito com a cabeça das pessoas e não vamos conseguir ultrapassar e vamos deixar que a emoção se apodere de nós. Aham. E conta, né? Exatamente. ou vamos conseguir sair de nós e executar e não deixar que a emoção se envolva e destrua um bocadinho, porque para mim é tipo, o trabalho já foi feito. Não é este ano que eu vou fazer milagres, não é este ano que eu vou mandar a puta de uma entrada em que eu vou matar toda a gente com power, morro, tipo, não é? Sim. O trabalho já foi feito nos anos todos. Sim. A priori do que eu estive a fazer. Então, eu acho que também é um bocadinho esse, é tipo, as pessoas pensam, é, este ano é que eu tenho que treinar. Claro. Este ano, este ano, já vais tarde. Sim, sim. Tem que ser um, um. É um trabalho, não é? É um trabalho e que o ano passado me ajudou muito. Então, eu acho que o que tiver que acontecer, aconteça. Claro. Vou dar o meu melhor, mas saber que o meu melhor é só até certo ponto. Eu não posso ficar triste por não ter conseguido, ou que isso vá fazer de mim menos big girl do que eu sou. Lá está, porque é do tipo, ah, ela não foi, não está, então ela não é a melhor do mundo. Sim, sim. Não, o número não me define, o número não me define, não há mais nenhuma Vanessa no mundo, ponto. Eu estou no top. Aham, claro. O meu estilo, ninguém faz, já estou a ganhar, tipo, eu sou quem eu sou e eu acredito nas minhas coisas, porque se eu não acreditar, quem é que vai acreditar? Claro. É tipo, uma coisa que eu queria dizer antes, que é aquele ditado, que dizemos fake it till you make it, que é, eu vou fingir até acreditar, até conseguir, não é? Eu não vou deixar que as outras pessoas pensem que eu estou nervosa. Aham, claro. Eu não vou deixar que as pessoas, para mim, e houve uma cena que o Meno disse há tempos numa entrevista, que foi, eu quando vou lá não interessa quem está à minha frente, eu sou melhor. Aham. E vou reventar. Sim. E parece que é um bocadinho de, eu acho que isso também se, destina um bocadinho nas mulheres também, que é, quando o homem diz, é tipo, pfff, Meno, pfff, Foda, Meno. Quando é as meninas, é tipo, oh, está bem, mas o que é que tu pensas que és? Calma, né, baixa lá, baixa lá o ego, tipo, não, se eu não acreditar, quem é que vai acreditar? Eu sou a melhor a fazer o que eu faço. Sim, sim. E tu és o melhor a fazer o que tu fazes, e tu és o melhor a fazer o que tu fazes. Ninguém faz da maneira que tu fazes. Sim. Então, lá está. Se eu conseguir mostrar isso e fazer o seu casismo nos Olímpicos, está tudo. Se não, também não está, está a outros palcos. Sim, e lembrar que as Olimpíadas também, por mais que seja importante para o mundo, principalmente para o breaking nesse cenário, é mais uma competição que continua, as outras competições vão continuar também, né? Então, não vai interferir caso você não esteja lá, você não vai deixar de se avançar e deixar de competir, né? Exatamente. É isso. Mas isso depois vamos ver como é que as pessoas vão safar depois dos Olímpicos. Eu acho que isso é que é o challenge. Acho que isso é que é... Acho que troca de chave. Sim, sim. Porque vamos ver que quem não está se vai abaixo ou se consegue renascer das cinzas, não é? Sim, sim. Porque é muita pressão. Claro, claro. É difícil. Temos marcas agora nas nossas costas. Antes não. Antes era o grupo da nossa crew. Ah, só a crew, né? Acho toda a Vanessa de não sei o quê. Agora sou a Vanessa de Portugal. Claro. Nunca representámos países. Sim. Era neguinho de Tsunami All Stars. Era a meno de Hustle Kids. Sim. Nunca era a meno da Holanda. Sim, claro. Neguinho do Brasil. Sim. Foi só nestes últimos anos para cá. Claro. Não é? Então é tipo saber o que eu represento. Sim, sim. E por mais que eu tenha este apoio toda à minha volta aqui e estão ali assim a ver o que é que tu fazes e estão à espera que tu caias, não é? Tu não podes. Sim, sim. Tens que ficar ali e manter o nível. E dizer assim, então, tudo bem, nós apoiamos, mas ó, Olímpicos, hã? Aham, sim. E a pressão já bate. É. A perna já treme. Sim, sim. Não, não, eu sei. Não, eu não. Eu tenho que fingir. Tipo, sim, eu vou fazer o meu trabalho. Claro, claro. E o meu trabalho vai, vamos ver como é que vai falar. Sim. Porque lá está. Eu lembro-me também que houve uma atleta de maratona. Sim. Que teve quatro anos a treinar para os Olímpicos. Chegou lá, fez dois quilómetros, desmaiou. Acordou no hospital. Aham. Começou a chorar. Aham. Porque é tipo, estás a treinar quatro anos para aquele momento, chega lá e tu desmaias. Nossa. É isso. E acordas tipo, no hospital onde é que eu estou, o que é que eu estou a fazer aqui? Eu tenho que ir correr. Sim. Não é? É tipo, é um sonho desmoronado. Claro, claro. Mas é isso. Isso não te pode definir. Esta competição, por mais nome que tenha, não te pode definir. Sim. Nenhuma competição te defina. Por vezes ganhas uma, outras vezes ganhas outra. E justamente porque as Olimpíadas, aparentemente, é a primeira que vai ter, em 2020, em 2028 não vai ter, em Los Angeles não vai ter. Então vai ser um teste para que possivelmente, futuramente tenha ou não, a gente não sabe. Então vai ser tipo assim, pô gente, é um evento, vamos ver, vai ser da hora, não vai? Então tá bom. Exato. E é uma coisa que é, não vai mostrar os melhores do mundo. Não, não vai. Não vai mostrar os melhores do mundo, não é? Porque nós também temos que ter representatividade do mundo inteiro. Ou seja, o nível de África não é o mesmo, no nível da América, não é o mesmo nível. Então, temos que dar oportunidade a toda a gente. E acho isso top, top. Porque não têm dinheiro, se calhar, para viajar. Não é como nós. É por isso que eu estou a dizer. Nós somos um bocadinho privilegiados, Europa. Claro, claro. Então, acho muito bom ter essa representatividade de pessoas que não conseguem mostrar. Não há essa exposição. Mas não estamos a ver lá os melhores, não é? Tipo, não estamos. Até porque lá está. Só dois de cada país é que podem ir. Não é? Tipo, sabemos que a Holanda tem para aí uns sete, cinco. Sim, sim. França também. Exatamente, França. Então, mas só dois. É, só dois. Já escolhi ali um. É. Mas vai ser interessante. E até porque eu acho que mais que o destino é a viagem. Eu aprendi muito o ano passado nestas competições todas. Porquê? Uma coisa que eu nunca pensei fazer é ser forçada a dançar. Eu lembro que eu cheguei aqui na WDSF do Brasil e o meu corpo não estava a responder. E eu assim, não, vais ter que acordar, Vanessa. Tipo, ali toda a gente está ali a dar a vida. E eu assim, mudo o mindset. Eu não estou, se não me apetecia dançar, já estava a fazer uma data de eventos antes. Se não me apetecia dançar, eu sou uma pessoa que precisa distanciar um bocado, bater aquela fome, voltar e coisa. Eu resulto assim. Sim. Agora, ser forçada a dançar é foda. É tipo, não, a dançar e a dares o teu melhor. Porque depois, lá está, com estas marcas, tu tens que ganhar. Claro, sim. Vais ganhar. Sim, sim. E ensinou-me muito, o ano passado foi isso, foi o começar primeiro. Sim. Ser forçado a começar primeiro. Era uma coisa que eu, agora quase todas as battles eu começo, não tenho, não é? O facto de também saber mais o que eu vou fazer, porque houve muito aquela discussão de, ah, break é freestyle, vai lá e faz, tipo, não olha e vamos ver. Ou então, break não é só set. Sim, sim. Por que é que isto é mau? Por que é que o freestyle é bom? Não é? Tipo, então houve um bocadinho aquele balanço, porque eu vejo, eu assim, não, estes meninos estão todos a fazer sets. Sim. Vou fazer também, porra. Jogo o jogo, jogo com as regras do jogo. Sim, exato. E pronto, não é? Temos que saber também adaptar. Tipo, ah, mas você não fez freestyle. E, ah, mas tipo, neste jogo que eu estou a jogar agora, estas são as regras e eu quero ganhar este jogo. Claro. Então vou jogar estas regras, tenho que adaptar. Tive que me saber adaptar. Tive que incluir mais power move. Sim, sim. Então foi um challenge também para mim, que é do tipo, Vanessa, porra. Só estás a conseguir chegar até certo nível. Queres ganhar, tens que aprender essas porras. Claro. Lá vou eu para o treino, tentar aprender a windmill, fler, blá blá blá. Né? Coisas que eu não gosto, mas que tenho que fazer. Sim, sim. Exato. Pronto. Quer perguntar? Não, bem. Acho que... Não, deixa eu só perguntar. Ah, não, tudo bem. Aí você faz a última para a gente poder encerrar. Fechou. Como estão as suas expectativas para hoje, que é o top 16 do break do verão, né? Como é que você está se sentindo? Bem, o ano passado eu lembro que foi também super cansativo a fazer esta... Eu acho que esta pré-selecção ainda é mais difícil que a Last Jan Cypher da Red Bull. Sério? Mas com o ano passado perdi logo no top 16. Eu acho que isso refletiu-se muito no meu cansaço do dia anterior. Este ano, lá está. Se eu perder no top 16, vou tentar chegar até o peito. Claro. Um passinho de cada vez. De cada vez. Um passinho de cada vez. Não vou pensar já de lá chegar em cima. Sim. E vamos ver o que acontece. E espero lá está. Está no meu melhor para poder inspirar pessoas, para poder verem que eu consigo chegar longe com o meu próprio estilo. Não preciso de preencher certos padrões, se calhar para ganhar. Claro. Ou o que as pessoas querem ver. E mesmo assim, chegar o mais longe possível. Ah, isso. Assim, estou ansiosa. É isso. Vanessa, antes de poder encerrar, tem alguma coisa? que você queria falar? Ou então, deixar uma mensagem para a galera que te acompanha? Me siga no Instagram. Primeiro, quero dizer, e tenho um carinho muito grande pelo Brasil, e que a resposta, por parte deles, dá essa... Faz com que eu também consiga fazer uma melhor performance, não é? Claro, claro. Amo o Brasil. E acho que toda a gente também devia ir em Portugal, vão ser bem recebidos por mim. Sim. Mas que, não sei, eu acho que é mesmo, eu acho que aquilo que nós falámos, a maior parte, por isso, vejam o podcast até ao fim. Sim, sim. Até ao fim. Mas que, acho que é muito importante mostrarmos ao máximo quem nós somos. Claro. Quando dançamos, e tentar inspirar o máximo de pessoas possível, porque somos uma comunidade muito grande, mas pequena. Sim, sim. E estamos muito pouco tempo na terra para ter qualquer tipo de bife, que possa, tipo, boicotar alguma pessoa que eu sou, os meus valores. Sim. Acho que é muito importante nós trabalharmos nas nossas ligações entre a comunidade. principalmente, entre todos os problemas que nós enfrentamos na vida real, seja político, seja de religião e não sei o que, é tentar fazer na nossa comunidade um sítio melhor e seguro para que quando nós estejamos mal com o mundo real, conseguimos ser nós próprios e sermos aceitos como nós somos na nossa comunidade. Ah, isso é da hora. Quando o pessoal me diz assim, ah, Vanessa, tu és muito baixinha, eu assim, ah, sou baixinha no mundo real, no mundo das big girls eu tenho o tamanho normal. Sim, sim. Isso é, não é? Então, isso é só um exemplo, mas ser muito mais do que isso. É isso. Não, pode puxar, pai. Galera, muito obrigado aí, foi muito enriquecedora essa conversa com a Vanessa, muito obrigado mais uma vez. Seja bem-vinda quantas vezes você quiser no Brasil. Agora tem que ir para São Paulo agora. É para São Paulo. E você precisa em Portugal agora também, não? Sim, eu sou um baile funk em São Paulo, tem que ir lá no baile em São Paulo. E é isso, muito obrigado, valeu galera aí que assistiu até agora. É nóis. É nóis, tamo junto, muito obrigado. Estúdio 7 e 8, valeu mesmo, valeu o break do verão, tamo junto e acompanha aí que vai ter muita coisa boa esse ano. É nóis. Sim.